Fala galera, beleza? Aqui é o Droll e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou construir um atalho dentro do Nether para o mundo do fim aqui no Minecraft. Mas antes de iniciarmos, eu peço por gentileza que deixe seu like no vídeo e você que é novo não se esqueça de se inscrever no canal. E para construir esse atalho, eu vou utilizar blocos de gelo, porque a gente consegue se locomover bem mais rápido sobre ele. Essa construção vai ser tão importante que a gente vai economizar muito tempo. Para acessar o mundo do fim. Lá tem o nosso farm de XP, é lá onde que a gente consegue as elytras, entendeu? Então vamos lá! Ó, marca aí, marca aí os caras, marca aí. É... 2 milhões, 2 mil e 64, Z, menos 1 milhão e 800, menos 1 mil e 800, beleza? Ah, já achei. Já achou? Tá doido, ué? Nem esperou. Não, eu chego mais perto aqui. Ah, é que às vezes eu não vi direito, né, lá, né? É que o mapa... Onde que é o coordenado? É, 805. 805? Mas foi bom, foi bom, melhor ainda. 805 menos... 805... Para cá. Beleza, ó. Melhor ainda. É que às vezes lá no mapa, aquele mapa lá, é muito grande, tá ligado? A gente não consegue visualizar. Mas o que eu vi lá é grande. Tem muita... Pois é, mas aí você tem que ver o rio, moço, de gelo. Aqui é só... Ah, bom. Top. É uma pedrada. Você tá doido. Os caras... A gente é só. Vamos trazer as alay? Vamos lá buscar as alay? Que elas ajudam a catar. É uma boa mesmo. Né? Não tá tão longe. Não tá tão longe. Vou lá pegar a alay. Vinha. Muito bom, viu, Luizinho? Pertinho. Melhor ainda. Tá pegando a alay aqui, minha. Vem, alay, vem. Vai ter uma diferença entre gelo normal e gelo compacto. Não sei, viu, amigo. Meu Deus. O que vai é essa porta aqui? Não, não vem, não. Vem, alay. Opa. Vou pegar aqui, né? Toque suave. Vou retar uma cabritinha aqui, ó. Tem diferença, será? Gelo compacto? Tem não, né? Eu não sei. Mas eu só peguei o compacto. Compactado. Não é só isso, Lada. Qual que tem? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver. Não sei como que eu peguei. Eu só sei que eu peguei. Você pegou quantos blocos dele? Tem esse mais junto. Mas só dois? É só dois. É esse aqui mesmo, gelo compacto. Quebra muito... Ah, alay, minha não conseguiu vir me acompanhar, não. Lástica, eu perdi ela, hein. Ou ela seria boa, viu? Que eu peguei aqui. Isso tem aqui. Doido, mas quebra rápido. Doido. Né? Picareta e eficiência 5, velho. Também, né? Você tá doido quebra. Vamos no foguete. Eu quero mais rápido que não criar ativo. É, galerinha. Aqui, ó. Uma caixa churka aqui, ó. Cheia também, beleza? O inventário aqui também tá mais ou menos cheio. Top. Vamos, amigos. Voltar. Começar a nossa empreita lá. Ó, quando vocês for sair assim, vocês sempre levam um baú do fim, viu? Porque aí, igual mesmo aqui, ó. Você tava precisando da minha caixa churka, né? E aí eu coloco sempre no baú do fim. Beleza? Aí eu consigo ter acesso a ela. Né? Aí eu chego e quebro. E fica aqui no inventário, correto? Aí eu abro aqui, ó. Né? Coloco todos os blocos de gelo aqui, né? Pra aliviar meu inventário. E agora é o seguinte. A gente vai ter que fazer o gelo azul, beleza? Porque ele é mais escorregadio do que o gelo compacto. A porcentagem, né? De escorregamento dele é maior do que a do gelo compacto, entendeu? A gente tem que fazer gelo azul. Mas aí que tá, né? Gasta muito gelo compacto pra fazer um gelo azul. Tá vendo aí, ó? São nove gelos compactados, né? Pra fazer um gelo azul. E aí agora... Lascou a peneira. Mano, que bagunça. Tem três... Tem três tipos de gelo. Gelo, gelo compactado e gelo azul. Meu Deus do céu. Tá vendo? Mas a gente vai ter que farmar mais agora, viu? Que agora a minha chuca aqui tava com a cheia. Agora não tem mais nada. E agora, né? O jeito é ir farmar mais, galerinha. Entendeu? Vamos voltando lá. A minha Eli sumiu, viu? Que eu ia levar ela pra pegar o gelo lá. Será que é bom levar ela lá? Esse cara é bom, né? E agora vai precisar, né? Pra não perder nada. Opa, até que enfim... Pessoal, chegamos aqui já com a Eli, viu? Pela trabalhar aqui agora, viu? Minha ajudante aqui. Aí, ó. Já tá pegando os blocos. Tá vendo? Agora sim. Os caras têm duas caixas de chucas aqui, viu? Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Agora sim, viu? Posso só quebrar. Não precisa se preocupar mais, né? Cadê ela trabalhando? Cadê ela? Vai dizer que você perdeu ela... Mentira! Ah, não. Se eu perder ela aqui, é sacanagem. Ela tava aqui na minha frente, velho. Será que ela enfiou no bloco de gelo? Ficou presa? Pode ser. Ah, não. Ela tá aqui. Ah, menino. Aí, ó. Fui falar dela. Um pack que ela... Pegou. Isso aí é isso aí, viu, Eli? Pô, é bom demais os caras. Compensa, viu? Se você ficar passando pra pegar os blocos, eu só quebro. Será que essa neve repõe esse gelo aqui? Porra, só a raposa aqui repõe. Hã? Se tiver água, eu acho que repõe. Ah, é. É verdade, né? Dá pra gente fazer mais, né? Tipo, um buracão... Dá pra gente fazer um buracão, né, os caras? E jogar um balde de água. E aí a gente só vai quebrando de cima pra baixo, vai pegando uma vez, não precisa ficar... Tem lugar... Agora, tipo assim, eu tô num lugar meio difícil aqui, que só tô quebrando por um, assim. Não tem aquela abundância. Beleza, né? Juntamos aqui alguns packs aqui de gel azul pra começar, né, a obra lá do Nether, correto? Começar o atalho lá com gelo, né, no chão e barco. Pra gente se locomover bem rápido. Agora sim, galerinha. Deu certo. Opa, toma. Obrigado. Igual eu tava explicando meus amigos aqui, a gente tava tentando fazer, né, não tava dando certo. Tem que ter, né, três gelos aqui embaixo, no piso. É, porque a hitbox do barco aqui, se não me engano, são dois blocos, né? E aí, quando tinha pedra embaixo, do lado do gelo, ele garrava. E aqui não, agora ele tá livre. Ó, pra você ver como é que a velocidade é alta. Cê tá doido, Brasil! Agora sim! Ahaiê! Estamos refazendo aqui, né, e terminando a segunda parte aqui, né? Tem uma curva aqui. Olha lá. Fizemos um bom atalho aqui entre os portais, né, para o fim. Nossa senhora! Que medo! Que susto, velho! Deu via lava ali. Terminei! Pronto. Vou colocar um baraquinho aqui. Vamos testar? Que traiçoeiro, viu? É engraçado a luz e o Caíno, é isso? É, o Caíno. Tá vendo que ainda não tá, né? Que ainda não terminamos aqui ainda, né? Tem que colocar o... bloco de gelo do lado. Esses blocos aqui. Debaixo. Opa! Vou passar aqui para não atrapalhar... a construção aí. Nossa senhora! Deixar aberto assim dá um medo, hein? Caio dentro desse buraco aqui. Tô ajudando aqui a colocar... os gelos aqui do lado. Pra ter a maior eficiência. Ah, menino. Ah, não terminei ainda não. É, tá faltando aqui. Último. Último bloco então de gelo colocado. Vamos fazer o teste. Pronto. Monta um aí. Então aqui, ó. Vou pegar uma carona. Vai. Vai. Ó, porra. Então vamos. Tá, deu toco. Ó. Aí, agora sim. Ou o resultado. É muito rápido, velho. Será se apertar o shift muda alguma coisa? Cê tá do... Cê sai do barco. Ah, não. Verdade, não. É que meu shift não... Eu não agacho aqui, não. Eu uso o botão do mouse. Da hora, viu? Muito rápido, viu? Muito rápido, viu? Então vamos lá. Vamos fazer um sisteminha aqui, né? Pra usar o barco, né? E recolher o barco. Em seguida. Então vamos lá. Uma areia, correto, amigo? Isso aí. O cacto. Vou colocar aqui um baú. Virado pra lá, né? Toma. Toma. Aqui. Funil. Correto? Isso. Isso. Certinho. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Cadê o barco? Os barcos estão aqui. Beleza. Como é que vai funcionar? Barco. Toma. Bateu aqui. Aí o funil colhe. Então esse foi o sisteminha aqui, galerinha. Beleza? Pra recolher o barco. Que a gente não precisa ficar batendo a espada nele pra quebrar. Ou foi mal, amigo? Vai. Eita, poxa. Bacana, né? Então é isso, galerinha. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço. Até logo.